Fala, vamos comigo! Tudo tranquilo e na paz? Hoje a gente vai no encalço da gaúcha, porque o gado está aqui sozinho e a gaúcha subiu. Subiu. A gente está acreditando que ela já vai ter dado a luz lá um potrinho para a gente. Porque diz isso aqui na região que quando troveja, a égua para. E trovejou ontem. Não choveu não, mas trovejou. Aí o gado está ali no curral. Vem cá para você ver. Esse aqui é o nosso curralzinho improvisado, que ainda está aqui. A gente pôs aqui um proteinado para ele. Nessa época agora de falta de pasta, é assim. Essa aqui é a bezerrinha que estava doente. Ela vai melhorando, já soltou ela. O curral está tudo para fazer ainda. Só que agora o gado já começa a mudar o pego. Por mais que ainda não choveu, a chumbo está prestes, está chegando. Logo, logo, mais tem chumbo por aqui. Agora a gente vai descer lá no encalço dessa gaúcha. Eu acredito que ela vai ter um potrinho já. Porque trovejou bastante ontem. Dá para chover a qualquer hora. Hoje está quente. E ainda vai ter um potrinho. Vamos ver se ele é de carro lá para você ver o perrante, o bingo. O bingo é rápido demais. Olha lá. Eu avistei de longe. A gaúcha. E eu não sei porque a esperança é muitas vezes é só um cupim, né? Que cupim lá tem muito. Eu estou achando que vai ser um potrinho. Ou vai ser um cupim. Aí que eu já não sei. A velocidade de ferrante. Você me fez mais graça. Você faz graça. Mas faz mais graça? Aham. E esse chapéu aí? É bonito? E você já tem um chapéu. O bingo, o nome dele é bingo. Qual que é o apelido do bingo? Qual que é? O apelido do bingo é flecha. Então ele tem um nome que é bingo e o apelido é flecha. Está tudo seco. Mas a chuva já está prestes a cair para a gente. Quem mora na zona rural sabe o quanto é almejado a chegada da chuva. Na cidade a pessoa às vezes até retorna da chuva. Não, 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 não. Nasceu! Ah! Nasceu. Olha lá, Vip. Nossa! E essa é tão aliado. Eu achei que era um cupim e um potrinho, Vip. É boidãozinho. você ficou feliz dia e nós achou que às vezes nem tinha potrinho nada porque ela não paria já tem há mais que um ano eu já disse me leve que eu tô com medo aí eu também já vai faria o mil será que vai ser bem no marco? eu acho que é bem eu acho que é bem eu acho que é bem como que vai ser o nome dela? eu tô com a trilha da ébola do bebê eu encontrei um tema que tava aqui de garrafato pariu 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 Vamos lá. Vamos lá. É o caramelo. É o caramelo. É o caramelo. E ela não é tão brava como eu imaginei E não encheu mojo Foi da hora pra outra Pra levar outra bosta Pra ela alimentar Tem que ter um B Na terra Tem que ter um barato B de bonito Não era um cupim Eu quero um cupim Eu achei um cupim Eu achei que era um cupim Mas na verdade é um cotrim Não é um cotrim O que é isso? A barba 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 Ela é um cotrim Só que ela está a mim mesmo Não pode chegar no peixe Ela está no ciúme, dá fim Raposo, raposo Raposo, raposo Raposo, raposo, vem Vira tudo Nossa, vai trabalhar assim o papinho Caramelo Caramelo Caramelo? É Entre Maricioso, está com medo Está passando até a feira para lá Onde é que é a mamãe? É a salzinha da mamãe É a salzinha da mamãe É a salzinha da mamãe Caú Caú Raposo, raposo Vem, Caú Aqui, ó Raposo, vem aqui Ai Ai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Que noite a salzinha da mamãe Ó Que noite a salzinha da mamãe Nossa, mas eu tenho que estar aqui Nossa, ela é muito bonita Muito bem A mesma marca que tem na festa dela Olha Que legal Fala Tô achando que ele nasceu foi 3 dias do manhã Eu tô feliz E essa égua e esse cavalo é todo mesmo O que é que é que é que é que é o papão O que é que é que é? O papão Passar remédio Na hora que ele sai No chão Não, não A fila é daquele jeito Que fala assim, né Aquilo é o esporão Tem assim, ó Não, tem no pelo Não, é daquele jeito mesmo Na perna direita Então, todos os cavalos Eu também não sabia De que não Olha, de trás também tem É, na frente Não é ralado Olha, tá vendo que tem branco Na perna da era? Tá vendo? Então, aquilo é o esporão E o pitotinho vai ter o esporão também Ai, mamãe Vai ter a mamãe Ah, meu filha Que grafinha Vem cá, perrode Ó, vamos, vamos Nossa, eu vi lá, meu perna Aqui é o que é É Ah, pegou o peito agora Porque o peito ainda não tinha pegado Só o Eu quero mais Espera aí Ela pegou o peito Nossa Isso que é o importante Quando nasce É o primeiro leite Que é o colosso É onde ele tem Todos os nutrientes Nossa, a língua dele é muito vermelha Ele precisa no momento Dessa fase dele Nossa E tem vários anticorpos ali No colosso dela Olha, eu tô igual aos meninos Feliz Nossa A escuridade do Petalinho E ele nem tem dente Ele nem tem dente A gente temeller A gente tem dente A gente tem dente Então hei A gente tem dente A gente tem dente Que tampa A gente tem dente Tudo vai ser Enquantoza É o código É o mínimo dalü E aí A gente tem dente Já que ele matou a mamãe É o mamãe É o mamãe É o mamãe Vai! Já que ele matou a mamãe É o mamãe É o meu covado O cavalinho é meu! E o dinheiro quer ser mais um pouquinho? Não, ele é... Uai! Ele dá muito... Quem? Ele tem que ser mais um pouquinho! Uai, ele disse que quer ser a mãe do cavalinho do menino! Então, depois eu ando nele... Nunca já tem andar sozinha! Aí eu ando na régua... A gente quer que ele se abarra lá... A gente quer que ele se abarra lá... Não, não é? Está no seu palco? Está no seu palco? Não, não. É bom o ar de fazenda? Não, não é? Ela vai ser boa de leite! É bom o ar de fazenda! Porque ele já amamentou ali... E está com a breguinha bem cheia já! Mesmo na falta de capim... O mar... A gente está produzindo leite, né? Agora a gente vai dar uma raçãozinha para ela ali... Um pouquinho! Tranquilo! O ingina de bolca, na que justinsized... Ou infina... Tem um falso, em cobram... Você pra ver... A gente deveander? Você também podeoga comigo! Aqui está só para comer tudo, né? Aqui está apenas nhưng por isso... Aqui está realmente solido. O... E eu acho que não vai ter que fazer com o grano, não tem ideia de grano. Ô pai, a gente pode deixar a comida do caramelo que eu sei? Olha o rapaz que parece que é esse amiguinho dele, né? Olha o rapaz! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Causarinho nunca conhece ela aqui né? O Causarinho nunca conheceu aqui né? Eu vou deixar ele aqui, vou com um pouquinho de ração para ele. Olha lá a cor da rima do pichinho. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar tudo bem. Ele está tentando Então eu já vou pescar E nós vamos fazer outro vídeo Piscando Tchau Isso aqui é ração de equino De cavalo E aqui de baixo Tem um pouquinho de milho rolando Que chama aqui na região Que é um milho com sabor com palha E tudo passado no triturador E ela gosta muito E aí E aí Não, mas está na fila Não, mas está na fila Não, não está na fila Só vai ter a fila do seu filho Agora a gente vai passar um remédio Contra a carrapato Agora não Mas está agora A gente fez um vídeo dando dano nela Que raça que é Comenta aí É bom demais O Luciano não aparece Certo na frente O gato está dando bovina E o potri O potri está escutando Você está falando assim Vamos lá Nossa Nossa Você vai ter um bom tocador Está vendo isso? Não vai gostar de comer Que vai ser um bom potri Você está falando assim Filho Não vai Filho Você está no pitoso Filho Não pela Tama aí a poeira Que ele é um carro de boi Então gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Mais à frente Se Deus nos permitir A gente faz mais vídeos Mostrando o que anda Acontecendo por aqui Fiquem todos com Deus Todos na paz Tchau 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 O Vipo gosta demais De pescar O Água É Então vamos lá Não para o vídeo